Ok, nessa ocasião nós vamos trabalhar com o Java Web Start para deixar o Syndic disponível para ser carregado via internet, através de um browser, ok? Fazer isso aqui no NetBains é bem simples, você vai clicar aqui com o botão direito, propriedades, em aplicativo existe aqui algumas informações que você acrescenta, no caso aqui eu coloquei o título, Syndic, fornecedor T2TI, uma descrição, pode ter uma página inicial, uma tela de splash, coloquei aqui o t2ti.jpg. Em Web Start, você habilita o Web Start. O princípio aqui, pode deixar a execução como execução local. Esse codebase aqui vai ser o caminho onde vai estar as aplicações, os libs, o jar, pode deixar assim, depois a gente vai alterar um ícone, vou colocar aqui o jpg do T2TI, permitir offline, auto-assinado, vou clicar em OK, com o Syndic aqui selecionado, eu vou clicar em Executar, Limpar e Construir Main Project, Shift mais F11. Observe lá na barra de status que ele está fazendo o Cleaner e está construindo o Syndic. Quando ele finalizar aqui, a gente continua. OK? Construção concluída. Ele fez isso aqui em Syndic, Projeto, Syndic, Dist. Então aqui em Dist eu tenho o Syndic já, se eu clicar nele duas vezes a aplicação será carregada. Ele criou um launch.jnlp, que é o arquivo que eu vou precisar para distribuir a minha aplicação, e criou um launch.html. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar essa distribuição dentro do meu servidor de aplicações. Então eu tenho aqui o Tomcat, dentro da pasta Web Apps eu tenho a pasta Syndic, não tem nada dentro dela. Eu vou pegar toda essa distribuição, copiar, vou colar aqui dentro da pasta Syndic. Aí está. Esse launch.html eu vou renomeá-lo para index.html. Esse launch.jnlp, eu vou fazer aqui uma pequena alteração nele. Aqui em CodeBase, eu não vou deixar assim local, porque senão o cliente que vai acessar, quando ele for acessar, o sistema vai tentar acessar os dados na máquina local dele. Isso não é verdade. Então eu vou colocar aqui o IP da minha máquina, aqui é o 192.168.0.100. Então, 192.168.0.100. Deixa eu colocar aqui o http, dois pontos, barra, barra, 192.168.0.100. 2.80.80, aqui é a porta do Tomcat, barra, Syndic, barra. Aqui é o contexto Onde está aqui a minha aplicação Ok Feito isso Basta eu vir aqui no browser E executar esse index Primeiro deixa eu ver se o tomcat está rodando Colocar aqui localhost 8080 Aí está, o tomcat está funcionando Posso chamar aqui diretamente o syndic agora Como eu tenho um index html Então já apareceu aqui o texto que está dentro desse index Essa página aqui foi criada pelo netbeams De forma automática Vou clicar em launch application Aqui no desktop ele pede para salvar esse arquivo jnlp Salvar Vou clicar duas vezes Olha ali o ícone aparecendo O ícone que eu selecionei Ele está fazendo o download da aplicação Está baixando já com todas as bibliotecas Vamos aguardar um pouco Eu vou confiar No conteúdo desse publicador Vou rodar E aí está A aplicação Ok O que é um arquivo jnlp? Você vai entrar aqui no google Pesquisar por java webstart E vai achar muita documentação interessante Aqui é a página do java webstart Sugiro que você leia Essa parte aqui Olha Aqui Guia do desenvolvedor Então ele vai dar um overview Do que é o java webstart Dessa tecnologia Veja aqui na parte de introdução Vai explicar aqui a sintaxe do arquivo jnlp Jnlp Vai te mostrar qual é o significado disso aí Veja nessa parte 2 aqui Criando o arquivo jnlp O jeito mais fácil de você criar esse arquivo É modificando o arquivo jnlp já existente Então ele sugere que você pegue o jnlp existente E modifique ele por dentro mesmo Como nós fizemos aqui Essa modificação aqui diretamente no arquivo É um arquivo simples Você vai ter aqui a parte do código de base Onde você vai colocar Como se fosse o caminho da sua aplicação Informações Veja que a informação ela começa aqui Você vai colocar o título O distribuidor desse aplicativo A página A home page Desse fabricante A descrição E uma descrição Mais simples Mais curta Kind short No caso aqui Apenas síndico Um ícone Aqui no caso Informação de segurança Todas as permissões Recursos J2SE Versão 1.5 Ou superior O jar principal Syndic.jar E aqui Todas as bibliotecas Que devem estar incluídas no pacote Aqui na parte de recursos Se observar As tags A tag recurso Ela começa aqui E finaliza aqui Então todas essas tags aqui Estão dentro da tag recurso A tag segurança Começa aqui Termina aqui Tá Ok A classe principal Que é a classe menu Perfeito Então nessa documentação Você vai ver Tudo sobre como criar Um JNLP Trabalhar com O Java Web Start Com essa tecnologia Ok Mas tudo bem Eu testei aqui De forma local Será que de forma remota Também funcionaria? Vamos ver Estou aqui com O Ubuntu Ele está funcionando Aqui em uma máquina virtual Na virtual box Da SAM Aqui está Eu vou carregar aqui O Firefox Vamos ver se eu consigo Colocá-lo aqui Em tela cheia F Aí está Agora ele está em tela cheia Tá Então aqui no Ubuntu Eu vou fazer o seguinte HTTP Dois pontos Barra barra Veja que eu já andei fazendo aqui Uns testes 192-168-0-180-80-syndic Apareceu lá O ícone Launch the application Execute essa aplicação Vou clicar Ele já pede para abrir Com o SAM Java 6 Web Start É isso que eu vou fazer Ok A JRE A partir da 1.5 Já traz o Java Web Start Então é apenas isso Que o seu cliente precisa ter A JRE A partir da 1.5 E olha só quem aparece Na minha aplicação Vou entrar com o usuário E a senha Login E aqui está o Syndic Do jeito que eu fiz Lá no Windows Rodando Funcionando No Linux Vou entrar em cadastro Cadastro de bancos Eu vou entrar aqui No banco Carrefour Vou editar esse banco Tá No caso aqui Eu não cheguei a implementar Esse botão de edição Ficou para você Então eu vou clicar duas vezes Vou editar o banco por aqui No site do banco Eu vou colocar www.t2ti.com E vou salvar Ok Deixa eu voltar aqui Para o Windows Vou carregar o Syndic.jar Cadastro de bancos Olha só T2ti.com Vou inserir um banco novo Código da compensação 666 Banco Albertage www.albertage.com Vou salvar Esse banco apareceu aqui no final Voltando aqui no boot Vou dar um refresh Quando eu for lá no final Aqui está o banco Tá Então a aplicação Já está funcionando Dentro do Linux Dentro do Linux também Ok Com o Java Web Start Você Distribui a sua aplicação Para o seu cliente Em qualquer lugar do mundo Através da internet E ela vai funcionar Em qualquer sistema operacional No caso aqui Que tenha A JRE a partir da 1.5 Se bem que O Open Swing Pelo que ele informa Lá na página do fabricante Ele funciona A partir da versão 1.4 Do Java Mas lembre-se que O recurso Do Java Web Start Está disponível Na JRE A partir da 1.5